Assim, temos que conversar sobre a indústria dos trens no Brasil, porque, assim, eu acho que deveria ter um horário específico para o trem passar na cidade, porque, assim, ele ficar passando toda hora incomoda. Então, acho que, assim, podemos debater esse assunto sobre a indústria dos trens, o mercado dos trens, enfim, a comunidade dos trens no Brasil, e fazer os trens ficarem um negócio mais agradável e normal. Então, assim, isso poderia ser um assunto interessante. E, aliás, do que, cara, o Brasil precisa de mais trens, mais ferrovias. Precisamos ter mais coisa disso no Brasil. Então, esse é um debate que pode ser bem interessante sobre como ter mais trens, como ter uma indústria mais viva de trens e por aí vai. Porque, assim, é um assunto interminável, praticamente. Não tem uma resposta certa e não tem uma resposta errada. Então, poderíamos discutir sobre isso. E também discutir um horário mais confortável para os trens passarem na cidade, porque, tipo, ficar passando a qualquer hora vai incomodar o trânsito, vai incomodar os motoristas, vai incomodar as pessoas, pedestres, ciclistas e passageiros, sabe? Então, temos que discutir isso. Fazer a indústria dos trens confluir melhor, se interconectar melhor com o trânsito da cidade para que não haja distúrbios e nem interrupções sobre quando o trem está passando, todo mundo tem que parar no horário que ninguém sabia. Então, podemos discutir isso. E essa é a moral de hoje. Obrigado para você que ouviu. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.